De seus olhos meus, eu não quero minha paixão Ficou em mim um adeus, que mudou esse jeito de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Acho que às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a ação Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz Já é tarde, é quase madrugada e eu não vi Você é meu pensamento a insistir e eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E que momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence em nós Na impressão e a sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E vivendo na paz E vivendo na paz desse amor E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence em nós Na impressão e a sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E vivendo na paz desse amor O que vem me ver Pode crer que eu tô doente Se me ver de carro velho Só corre que é acidente Se me ver colhendo fruto Eu já plantei a semente Se me ver contando história Quem conta história não mente Quem me vê de cara É que só tem cerveja Quem me veja quente Nada no mundo me assusta Sou o carro O fulgado Gosto de ganhar dinheiro Só também Tô guardando Tô esrola todo dia Pra descontar meus pecados Tô rasteira em serpente Coleciono o fulgado Toco o rei do café E dou de troco o rei do gato E dou de troco o rei do gato Uma rodada de truncos O fulgado Só sai comigo Sete dota Vira dentro Na corrida do inimigo No jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato no escanteio E corro pra cabeça E a galera gritando O vento A rede Balançar Me transformo no menino Quando me entrego a paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando mando coração Na escola do Jesus Eu sou doutor Sou campeão Eu sou campeão Eu sou campeão Eu sou campeão